Salve rapaz, tô aqui iniciando de novo, vou liberar a outra tag aqui ó, XRX Que eu tinha montado aqui um tempo atrás já mano Eu montei ela na 2012, esse bico aqui foi eu que eu montei ali, mas ele tá ruim, tá ligado? Dá pra usar, tem, mas Esse cano aqui também, como eu fiz, a bolha também, fiz, tá? Mais os adesivos aqui ó, tag Caramba, esse adesivo ficou perfeito, mano Parece textura mano Não liga, cê é louco Então ó, ela tá 100% adaptada aí, tá? Só que esse daqui é a XRX, tá ligado? 2018 Eu tenho a 2016 também, mas 2016 é Embaçado o cachorro, cê tá ligado como é né? Então mano, o personagem aqui na Sem Braço tá ajustado certinho ó Eu sempre tento ajustar aí certinho Só que skin, pega da skin modificada não fica certinho não Tá ligado? Mas esse J assim ó, fica certinho Só que o pé dele ali nunca entra, certo? Mas aí, culpa minha não tem como arrumar isso não Até tem, vamos ajustando o tamanho da moto Mas ela é desse tamanho aqui mesmo, então foda-se Vou pegar aqui a versão com o braço Aí, vaza daqui ó, que feliz Aí, rap, tá aqui com a versão com o braço né Ó, dá um nigga na puxada do bicho Ó, rapaz, se liga Ó, chega, joga a moto pra frente ó Eita porra, cê Monstra, né rapaz Foguete Quebra aqui ó Tem aquela visão toda do foguete Ó, cê é louco Cê é louco Ó, não era pra ter acertado o watch né Mas Tá tão forte, tá subindo sozinho o bagulho Fecha mesmo Eita, seu Tiger tá com turbo, caralho Ó, fechado ó Sai daqui, seus coros Não fechou não Nossa Derrubou o motor Já sobe aqui também Tá bom Se ele bitar a bugada, pegada, ela pega reflexo aqui só quando ela queima Opa, segura, pê Subiu Oh Voltou Calma, louco, segura Calma Calma Eita, caralho Segura Calma Segura, cara Deixa eu cortar ela Pra não olhar Deixa eu cortar ela Calma, joga Vai ser me quebra, né Tá, porra Isso é 1.200 Deixa eu tirar um raste aí, cara Vai, vai, vai Ó Passa a marcha, tiazinha Travar o bagulho aí, louco Olha, olha Então, corte também Isso daí, abaixa a moto e seja feliz Se ela tá 6 MB, se não me engano, igual a outra Então é nóis, tamo junto, falou